A Nanakata é o nosso bebê. É um guarda-chuva para vários produtos que nós temos, como freios, suspensão, amortecedores. Eu acho que a Afinia é uma empresa diferente. A Afinia foca muito nos funcionários, tanto é que nós temos uma série de benefícios que você não encontra em outras empresas, até maiores do que nós. Ela trabalha dando oportunidades. Todos nós temos uma filosofia de honestidade, de integridade, de ética muito forte. E isso eu acho muito legal. Eu faço com vontade, com orgulho, sabe? Parceria das pessoas com todo mundo. Trabalhando junto, certamente, nós vamos ter um resultado muito bem. Somos o Grupo Afinia. Uma família de 11 mil colaboradores, presente em 20 países e líder mundial em fabricação de componentes automotivos 100% voltados para o mercado de reposição. Como chegamos aqui? Bom, nós amamos o que fazemos. E isso é viver a vida com afinidade. Aqui na Afinia, acreditamos na formação do indivíduo, pois é nas pessoas que está a sucessão de uma filosofia que dá certo. O foco no ser humano. Nossa missão é garantir excelência em produtos e serviços. E para isso, criamos um pacote completo de soluções para os nossos parceiros, apoiado em valores como ética e responsabilidade socioambiental. A Nakata foi pioneira na introdução de molas a gás e amortecedores pressurizados. E hoje, é a maior fornecedora de componentes de suspensão, direção e freios para o mercado de reposição brasileiro. Mais do que isso, a Nakata é tecnologia brasileira presente nas principais montadoras do mundo. Um mundo que terá um novo conceito de tecnologia. O azul Nakata. Acho que um dos lemas da Afinia é gente, né? E é isso mesmo. Isso não é só um lema. Isso é uma realidade. Nosso sucesso é uma parceria e é resultado daquilo que a gente investe nas pessoas.